Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TheSociTV, nossa parada principal para o destino para o futuro criativo, integrado e aberto. Eu sou Vinícius Perro e junto com o time da Red Hat e o time de convidados vamos debater sobre os principais temas e tendências de tecnologias que estão impactando o dia a dia dos negócios e dos clientes. E no tema de hoje temos um tema bastante motivador, por assim dizer, nada melhor do que falar de melhores processos e soluções para os nossos clientes, metodologia LAE. Entenderemos como essa metodologia permite uma abordagem mais estratégica para vendas e obviamente montando a eficiência, a eficácia e por que não, sem deixar e abrir mão, de aprimorar e satisfazer e superar a ativação dos nossos clientes. O cliente é o foco de tudo e por que não entender de melhores processos para isso. Minha convidada de hoje é a Bartir Oliveira, gerente de renovações da Red Hat Latam. Fabi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso TheSociTV. Muito obrigada, Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou super animado, Fabi, porque falar de processos que melhora internamente o time de vendas, que é um time muito cobrado, muito exigido das empresas, mas também entregar um resultado diferenciado, né? Porque a gente sabe que o mais do mesmo, soluções de caixinha, coisas do século passado. O cliente, ele quer coisa personalizada, ele quer entender a demanda dele e fazer com que o time entenda melhor ainda. Time de vendas, time de delivery. Sei que a gente tem muito assunto aqui para falar, mas eu queria começar pelo básico. Acho que o básico também ele contextualiza bem. Então vamos lá, Babi. Explica para a gente o que é essa metodologia LAE e como ela se desdobra com o time. Bom, a metodologia LAE, na verdade, ela significa Land, Adopt, Expand and Renew. É um modelo estratégico que na Red Hat a gente usa para orientar todas as interações com os nossos clientes ao longo do ciclo de vida dos produtos. Então essa abordagem, ela começa na fase Land, onde a gente faz questão de criar para o cliente uma excelente primeira impressão. Em seguida, a gente garante que o cliente comece a usar esses produtos de maneiras eficazes. Aí a gente chega na fase da adoção, onde a gente se certifica que ele está realmente engajado, que ele está usando, está tirando o máximo de proveito das nossas soluções. Quando a gente segue adiante, na fase do Expand, a gente procura as oportunidades para aumentar o investimento do cliente nos nossos serviços e nos nossos produtos. E aí a gente também tem a oportunidade de fazer Upsell e Crosssell. E aí, na fase do Renew, é a nossa cereja do bolo, que é sobre renovar o compromisso do cliente com a Red Hat. Essa é uma fase que ela é naturalmente facilitada, né? Pelo sucesso que os clientes têm experimentado nas fases anteriores. Quando a gente usa a metodologia LAER, Vinícius, a gente consegue não apenas melhorar a experiência do cliente em cada ponto de contato, mas também fortalece a relação a longo prazo. Isso é possível porque a gente tem uma colaboração contínua entre todas as equipes dentro da Red Hat. A gente trabalha junto para compreender e atender as necessidades dos clientes, garantindo uma receita sustentável e sempre um relacionamento duradouro. Olha, Babi, falando assim, fica até... Para mim isso fica super claro, mas, óbvio, o portfólio da Red Hat é bastante extenso, são diversos produtos e, consequentemente, equipes diferentes, momentos diferentes, mas você falou um momento interessante, que é entender a jornada desse cliente é super importante para cada time, né? E orquestrar isso. Como é que eu consigo montar, então, uma esteira para integrar o portfólio da Red Hat, o portfólio de vocês, as soluções e, consequentemente, entregar um valor mais agregado para o cliente, considerando essa jornada junto na Red Hat? Excelente pergunta. Bom, a abordagem do Laero, ela realmente transforma a maneira como a gente interage com os nossos clientes ao longo do ciclo de vida desse cliente, né? A gente, como eu comentei, quer causar uma excelente primeira impressão, depois a gente foca em garantir que o cliente esteja realmente usando o produto, alcançando os resultados desejados, depois a gente procura identificar as oportunidades para aumentar o engajamento e o investimento do cliente. Depois a gente trabalha para fazer a renovação desse compromisso com ele. Bom, dessa forma, a nossa metodologia, ela permite uma jornada integrada e contínua. Então, ela não só melhora a experiência do cliente em cada ponto de contato, mas fortalece a relação entre o cliente e a Red Hat. E isso é possível por causa da colaboração contínua entre as nossas equipes que compartilham as informações para entender e atender melhor as necessidades dos nossos clientes. Bem, a Red Hat tem diversos times. Eu vou destacar dois aqui, mas existem vários outros. O time de vendas e o time de delivery, o time de suporte, propriamente dito, o time técnico. São, às vezes, timings diferentes que cada um tem para poder atender o objetivo do cliente. Obviamente, como essa metodologia tem ajudado esses times a se falarem melhor, já que você falou de uma esteira, que é super importante, e colocar o cliente no centro do atendimento, no centro da atenção, e fazer com que dois times, de certa forma, tão distintos, trabalhem em conjunto e tenham uma solução coesa para atender o cliente. Perfeito. Isso realmente é um desafio. Na nossa abordagem, com a nossa metodologia, o suporte ao cliente é essencial para alinhar os objetivos de negócio com as expectativas do cliente. Então, a gente se concentra em entender as necessidades do cliente desde o início da relação, lá na fase do LEND. Isso ajuda a gente a construir uma base sólida de confiança e compreensão. À medida que essa relação em valor com o cliente, o nosso suporte às áreas estendidas de delivery, etc., e as equipes de customer success, trabalham de perto para garantir que os clientes entendam o valor dos nossos produtos e serviços e saibam como maximizar o valor disso no dia a dia. E aí é que está, eu acho, o segredo, porque isso cria uma situação vantajosa para ambas as partes. Os clientes têm o máximo benefício e, ao mesmo tempo, nos orientam de como a gente pode continuar melhorando, expandindo as nossas ofertas para atender às necessidades emergentes dos clientes. Essa abordagem não só mantém os clientes satisfeitos, mas impulsiona o crescimento sustentável do nosso negócio. Crescimento sustentável, a gente poderia trazer um indicador dentro da metodologia do UR, que é o Renew, da renovação. Podemos dizer que aquele cliente que renova está sendo bem atendido, está sendo bem absorvido sobre as suas demandas. A gente sabe que o mercado muda e muda muito rápido e o cliente acompanha essa mudança e a Red Hat, junto, também tem que acompanhar e acelerar. Então, é um indicador positivo quando tem um cliente já na base e ele chega nesse estágio e renova, e não só renova, mas adiciona novas features, novas soluções, é um bom indicador? É um índice que a gente busca na fase, justamente na fase do expand. Quando o cliente começou, ele fez a adoção, ele está fazendo uma expansão, a gente entende que a renovação tem que sempre vir agregada de outros serviços. Porque se a jornada do cliente está sendo bem feita, o cliente está tendo sucesso com aquilo que ele inicialmente nos procurou, então ele, consequentemente, vai estar crescendo na sua base instalada. Então, é natural que ele faça uma renovação com o upsell, com o crosssell, tanto de produtos quanto de serviços, mesmo que seja de treinamento, mesmo que seja alguma coisa relacionada a alguma demanda que ele tenha internamente, na própria área onde foi feita a compra inicial ou em outras áreas dentro do próprio cliente. Curioso, Babi, porque o mercado, ele também, de novo, a gente gosta de falar nesse ponto que ele está mudando muito rápido, e o cliente, ele gosta até de benchmarks, gosta de cases de sucesso, para ter uma certa referência ali quando ele vai adotar alguma solução nova, que ainda não tem tanta baseline construída. Mas, considerando a metodologia que está muito mais preocupada em entregar personalizado sobre a demanda e a ótica do cliente, é importante que o time, ele consiga compreender que a personalização vai fazer parte do processo, porque o produto está pronto, mas entregar pronto, de repente, não seria a melhor adequação àquele momento. Então, personalizar, entender o detalhe, é que vai fazer a diferença do jogo? É exatamente isso. Então, a gente tem a nossa solução feita inicialmente de uma forma, como se a gente diria assim, pronta, mas a gente sempre adequa às necessidades dos clientes. Eu acho que é muito importante dizer que a nossa abordagem com a metodologia do Laer não é só uma estratégia, ela é uma base para que a gente construa parcerias duradouras com os nossos clientes. A gente enxerga cada um dos nossos clientes como parceiros estratégicos e justamente por isso, pelo benchmarking, como é que o mercado vai ver o sucesso daquele cliente atuando com as nossas soluções da Red Hat. Então, a gente também busca apoiar não só as necessidades que ele tem naquele momento atual, mas também o crescimento e inovação continuado. Então, na nossa visão holística do cliente, é uma parte essencial dentro dessa metodologia, né? Ela permite que a gente entenda muito mais as necessidades, muitas vezes que ainda não foram ditas. E aí entram as soluções personalizadas que são ajustadas às demandas de cada cliente. Mas, de novo, né? Essa questão da comunicação sempre sendo transparente, aberta, reforça muito a confiança e facilita esse diálogo contínuo sobre como é que os nossos produtos e os nossos serviços podem ser melhor utilizados para promover o sucesso do cliente. E aí, eu acho que isso volta muito para aquela sua pergunta anterior, porque isso assegura que a renovação se torne uma extensão natural da nossa relação com o cliente e fortalece o nosso vínculo de confiança. A palavrinha que você falou que eu gosto bastante é longo prazo, né? Você ter relações de longo prazo é um conjunto de palavras aqui. O cliente que tem a história para contar junto com a Red Hat é um cliente que também se adaptou ao processo e a metodologia estava nesse caminho justamente para esse caso criar relações de longo prazo entregando valor. O valor de hoje de repente não pode ser o valor de amanhã. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças em longo prazo para poder gerar um resultado positivo. Seria isso? Exatamente. Por que isso, Vinícius? Porque a metodologia, ela é, ela tem um papel crucial na maneira de como que a Red Hat se aproxima na retenção daquele cliente. Então, na nossa visão, não é apenas seguir uma série de etapas. Não é sobre isso. É sobre criar uma experiência contínua com aquele cliente, né? Então, ele vai ter as necessidades, vai ter as expectativas, ao longo do tempo. A gente está ouvindo essa necessidade, a gente está endereçando essa necessidade e a gente acredita que quando a gente aborda essa necessidade dessa forma, se concentrando em entender o cliente, o que ele precisa, como a gente pode melhorar o nosso atendimento, a gente está agindo de uma forma proativa. Então, a gente ajusta a solução para garantir que elas atendam os nossos clientes, mas que eles possam de alguma forma, ao longo do período, sempre possam continuar contando com a gente com aquelas dúvidas e com aquelas necessidades que ainda não surgiram, mas que vão vir a surgir. Teria algum caso que você pudesse compartilhar? Para mim, já está super clara a forma bem didática que você está apresentando, mas algum caso que quem está nos assistindo pudesse entender e materializar na aplicação da metodologia com um caso com algum cliente, algum processo? Ah, que pergunta boa. Eu tenho sim. Bom, a gente tem um caso aqui no Brasil que é o que foi, para mim, foi muito marcante o caso de sucesso com um cliente líder em monitoramento de veículos e gestão de frota. Eles fornecem soluções tecnológicas que ajudam empresas a otimizar as operações de transporte aqui no Brasil. Nós podemos mergulhar nas especificidades do negócio deles para entender como que a gente ia poder agregar valor contínuo. Quando a gente começou a nossa parceria com esse cliente, a gente focou em compreender as necessidades deles mais específicas, alinhar com as nossas soluções aos objetivos de negócios que eles tinham. Bom, fizemos a adoção das tecnologias, entramos na fase ativa de suporte, trabalhamos com treinamento, feedback e conforme a parceria evoluiu, a gente identificou oportunidade de expansão para uso das nossas soluções, introduzindo novos produtos e serviços que acompanharam o crescimento das necessidades dele. E aí eu estou falando daquela fase do expand, tá? Sim. A confiança que foi construída através do nosso suporte, a entrega do valor real, facilitou muito a renovação de serviços. Era como se fosse uma progressão meio que natural ali. E agora sim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que houve um aspecto crucial aí nessa jornada, porque eles tinham comprado, eles eram engajados, eles faziam hoje, eles tinham feito uma expansão de base e aí tinha chegado o momento da renovação. E aí, nesse momento da renovação, é o momento em que a gente tem que fazer uma revisão de base do cliente para entender se ele está usando a mais aquilo que ele comprou e ele tem que fazer o que a gente chama de regularização. E um aspecto crucial nessa jornada foi o engajamento do nosso time comercial, que no Brasil é liderado pelo Paulo Siskim, com o apoio da conta que é liderado pelo nosso account manager do Vinícius Couto. E aí, naquele momento de fazer essa validação de base, a gente enfrentou alguns desafios devido à dificuldade de retorno por parte do cliente no momento dessa revisão da base. E aí, Vinícius, o que acontece é o seguinte, se a nossa equipe de vendas não tivesse se comprometido profundamente com o projeto como um todo, a gente não teria alcançado os resultados que a gente obteve. Aqui, o que aconteceu foi um quebra-cabeças. Todo mundo vestiu camisa para realizar uma revisão detalhada da base instalada do cliente. E esse esforço coletivo deu para a gente um forte ponto de negociação. Quando a gente demonstrou a consistência do nosso processo e os benefícios de ter uma base regularizada para o cliente, ele aceitou os resultados sem grandes resistências. Ele viu um claro benefício em regularizar a sua base. A gente contou aqui com todo o apoio do time de vendas, como eu comentei, também com o time de CEAP, liderado pelo Leandro Silva, com os integrantes também do time de renovações do meu time, Marília e Gabriel, com os estudos sobre os melhores cenários, já que envolvia a mistura de Pua Red, expansão, Upsell, Purcell, CEAP, tinha inúmeras linhas de negócio. E isso reforçou o valor da nossa parceria e mostrou como que a nossa abordagem lá é, pode criar soluções que atendam a todas as necessidades dos clientes e, mais uma vez, promovendo um relacionamento de confiança contínua. Sensacional, Babi. Eu acho que materializa bastante toda essa metodologia que você vem explicando aqui para a gente, nosso episódio, e nada melhor do que um case real, para aterrissar muito bem contextualizado. E olha, surpreso, porque são várias linhas de negócio que, a princípio, são meio que divergentes. Uma fala de um canto, outra fala de outro. Não necessariamente elas estão convergindo, mas, tendo esse olhar crítico, a convergência das soluções é possível e a gente consegue surpreender com uma nova solução. Olha aí que legal, né? Exatamente isso. E eu acho que a ideia, ela se baseia muito em fazer com que exista um alinhamento muito grande dentro de casa, onde a gente coloque o cliente no centro das nossas preocupações para garantir que ele esteja sempre encantado em se relacionar com a gente. Eu acho que esse é o segredo. Bem, Babi, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio aqui, do nosso bate-papo. Eu queria que você só aproveitasse e revisitasse para a gente o que é cada sete, sigla da metodologia LAER e a gente fazer um encerramento aqui bem legal. Claro, vamos lá. Então, LAER, o que que significa? Lend, Adopt, Expand e Renew. Então, Lend é onde a gente se concentra em fazer uma excelente primeira impressão para o cliente, garantindo que ele comece a usar os nossos produtos. À medida que a nossa relação evolui, a gente passa para a fase do Adopt, que é a fase de adoção, onde a gente se certifica de que o cliente está realmente engajado. Depois, nós temos a parte do Expand, que é onde a gente busca com que o cliente expanda a sua base instalada, fazendo compras de upsell e pro-sell. E aí, a gente tem a nossa cereja do bolo, que é a parte do Renew, quando o cliente renova o seu compromisso com o Red Hat. Maravilha! Fabi, adorei aqui os insights compartilhados, o case aqui apresentado incrível e eu acredito que quem está acompanhando aqui conseguiu realmente aterrissar o tema com toda a sua didática e dinâmica aqui. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio. Muito obrigado, Vinícius. Até o próximo. Bem, pessoal, agradeço mais uma vez aqui a nossa convidada, a Bartira Oliveira, gerente de renovações da Red Hat Latam. Bem, eu sou o Vinícius Ferro e fico por aqui nesse episódio. Eu agradeço muito todo o time da Red Hat e você que nos acompanha no The Socio TV, fique ligado, novos episódios chegarão. Agradeço mais uma vez a você que nos assiste, que nos acompanha. Até a próxima.